Leves tá, tá diz que fim de semana como sempre, nóis tá pesadão Vai lhe dar 17, tá estralando som E se os bota tenta brincar, nóis não vai parar não É fuga de meiota, pega o foguetão Vem de semana como sempre, nóis tá pesadão Vai lhe dar 17, tá estralando som E se os bota tenta brincar, nóis não vai parar não É fuga de meiota, pega o foguetão É fuga de meiota, pega o foguetão Salve, salve rapaziada, iniciando mais um videozão aqui pro canal certo No vídeo de hoje, rapaziada, trazendo um GTAzinho aí Pelo demais, se ligou rapaziada Olha como é que tá o gráfico desse GTA, rapaziada Deixa o likezão no vídeo aí pra tá fortalecendo nóis, fechou? Quem não sabe, está lá, primeiro link da descrição do vídeo tem tutorial, beleza? É só clicar no primeiro link da descrição do vídeo que vai ter tutorial Os créditos vai tá na descrição do vídeo, fechou rapaziada? Então é isso aí, já se inscreve no canal também se você for novo por aqui Já ativa o sininho e é isso, tamo junto rapaziada Bom, vamos tá ensinando aqui como tá pegando a skin, tá ligado? Você vai tá arrastando o dedo no meio da tela pra baixo assim, tá ligado? Vamos tá aqui mudando de personagem Vem aqui mudar personagem Na Detroit, rapaziada, tem esse cara aí, tá ligado? Que tá chavão, só espera renderizar, tá ligado? Que vai tá carregando aí a textura Na Messi tem esse loucão aí Entendeu? Na Andre tem esse cara, esse traficante aí, tá ligado rapaziada? O GTA tá bem da hora, rapaziada Olha essa skin aqui, essa daqui é pra pegar, mano Essa aqui foi a mais chave que eu achei Só espera um pouquinho aí, ela tá carregando, entendeu rapaziada? Que as texturas vão tá carregando de boa Aí na Big E B tem essa daí, tá ligado? Na Amity tem essa aqui, o Flamenguista E na Taxi Driver tem o malucão aí, tá ligado? Traficante Vamos tá ficando com essa aqui, tá ligado? O cara descalço, ó Tá mais da hora, né? Cê é louco, abração Fechar de tatuagem, ó como que eles correm, rapaziada Quer ver, ó Ó, aí quando para Cê é louco, rapaziada Deixa o likezão no vídeo aí, fechou Pra tá fortalecendo nós aí, mano Vamos tá vendo aqui, rapaziada Ó Vamos tá escolhendo umas motos aqui agora Pra nós tá Pra nós tá andando aí, entendeu? Pela cidade Tá tendo moto, textura, prédio É... Muito da hora, rapaziada O GTA Vamos ver com o seletor Motor, cicletas, BF400 Tem essa XJ6 Entendeu? Que tá bem da hora Na fase não tem nada Freeway Tem essa XRE, rapaziada Cê espera carregar a textura aí, entendeu? E... Que ela vai tá carregando suave Na FCR Tem essa moto aí, rapaziada Que eu esqueci o nome Tem essa moto aqui também Que é a R3, tá ligado? É bem da hora Também vermelha Cê espera a textura carregar, rapaziada Que vai suave, entendeu? É... Vamos vir aqui, rapaziada Na... Tá terminando de mostrar aqui pra vocês Pra mim... Aí, ó... Como é que tá Tá vendo? É porque eu mexi aqui Nas configurações, tá ligado? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, rapaziada Cê vai ver em configurações Vídeo Tá ligado? E vai tá deixando Esse daqui, rapaziada Ó Em desligado, entendeu? Caso cê não querem a brilho Aí, ó lá Fica a cor da moto original, entendeu? Aí tem na Sanchez aqui, ó Essa 160 Pra você tá colocando em primeira pessoa Cê vai tá mudando de arma ali, rapaziada Onde que tá a setinha vermelha Entendeu? E vai tá passando analógico pro lado Caso não for, rapaziada Cê coloca os dois dedos no meio da tela E arrasta pra fora que vai, entendeu? Aí cê é só montar na moto E grau, rapaziada Cê é louco O GTA tá bem da hora O link do criador vai tá aí na descrição do vídeo, beleza? Eu vou tá deixando a rouba dele aí É isso, vocês vão lá no canal do cara lá E dão atenção, entendeu? E é isso, rapaziada Só grausão de 160 Ave Maria Rapaziada, tá tendo ronco também nas mod Entendeu? Tem vegetação Tem essa textura aí que tá bem brasileira Tem lombada Tem prédio Tem carro também modificado É, modificado, ó Tem carro modificado E tem carro da polícia também, rapaziada Com aquele modzinho Que se eu sei dar grau do lado, entendeu? É... A polícia vem na bota Tô narrando o vídeo aqui, rapaziada Porque... Cê é louco, viado Tô sem o fone, mano Aí eu tenho que ficar narrando Entendeu? Na bola vai pegar a XRE agora, ó Cê vai vir ver que o seleitor É freeway Se liga como é que tá Deixa eu subir nela aqui pra vocês verem, ó Mas vou mostrar os detalhes aqui pra vocês, rapaziada Ela tá adaptada, entendeu? Com esses ferros aí, ó Com esses adesivos também de... De equipe de grau, ó Se liga, ó Se liga, ó a placa Como é que tá, ó Toda quebrada, mano Cê é louco Ó o channelzinho dela, rapaziada, ó Farol acende Como é que fica? Cê é louco Tá pra dar aquele peãozão na quebrada, ó Grau Tá com o roco também bem da hora aí Ela tá ligado? É... Cês podem baixar aí Vai tá no link da descrição O download vai tá aí tudo certinho, entendeu? E é isso aí, rapaziada Pra quem não souber, baixar pro meu link da descrição do vídeo Tem tutorial, beleza, rapaziada? Aí se... Se quiserem aprender, tá ligado? Passar por um cortanete ou... Alguma coisa do tipo É só ir lá, mano Ó, se liga no quebrão, ó Brau Pega, filho Tá bem da hora pra empinar, viu, rapaziada? Cê é louco, mano Ó Raspando tudo, ó Sempre tem um carro pra atrapalhar Vamos encostar ali na frente Lá na frente nós vamos tá mudando de moto, rapaziada Vamos tá colocando a... A... R1200 R1200 tá chave, viu, viado, ó Vamos vir aqui na Wi-Fi, ó Cê fica clicando na tela que a textura vai aparecer, entendeu, rapaziada? Aí, ó Ó como é que tá esses gráficos, vai Cê é louco Tá muito bonito, rapaziada Porque também o meu tá no máximo, né? Caso seu celular for um pouquinho fraco Talvez os gráficos não sejam o mesmo Mas, ó Como é que tá a chave? Ali na frente vai ter a polícia, tá ligado? Que foi no início do vídeo aí que cês viram Aquele grauzinho chamando a atenção aí na rua Cê é louco Ó a lombadinha, toma Vamos lá, ó É logo a rota, viado Nós não tem medo de nada, não Venha Venha aqui, ó Olhou pro lado, pá Cortou de giro e frau Puxou A polícia vem na bota aqui, rapaziada Ah, tá achando o quê? Aí ficou lá atrás, lá parado, ó Falei, não, vou voltar Voltei Mandei um grauzinho, olhei pro lado assim Da, raspei a placa todo dia no chão, viado Aí vem aquele guardinha correndo atrás de mim, ó Achando que vai arrumar alguma coisa Arruma nada não, fi Aqui nós mete grau, fuga Corte, cê ligou? O mundo tá mudando de moto lá na frente, rapaziada Entendeu? Ó a lombadinha aqui de novo, grau Mas não perdoa não, taxista fila da fruta Vamos lá, vamos esticar aqui, ó Aqui na frente, ó Policialzinho ali, grau Ele vem na bota, hein Ixi, já bati logo Vamos tá arrastando modclay logo aqui Antes que esses caras fiquem enchendo o saco E aqui tem a XJ6 Só que eu não vou dar um rolê com ela Tem essa GSX e a R6 aqui, entendeu? Tem várias motos aí, rapaziada Tem carro também, beleza? Vou tá mostrando no finalzinho do vídeo Só vou tá dando um rolêzinho com essas motos aqui, entendeu? Ó o guardinho aí atrás de mim, ó Arruma nada não, fio Então, ó, rapaziada Essa moto aqui é de... É de playboy, mano Cê é louco Essa R6 aqui, ó Tem um playboyzinho aqui no meu bairro, tá ligado? Que o pai dele deu uma motinha dessa aí pra ele, ó Cê é louco Acho que é dessa aqui, viado Ó, curvando a chave aí, ó Toma Derrapando tudo Derrapando asfalto, ó Grau Toma Rapaziada, aproveitando aqui Vou logo pedir pra vocês, tá ligado? Caso vocês queiram entrar no grupo do WhatsApp aí, ó Vai tá no link da descrição Junto com o meu link do Instagram, tá ligado? Caso alguém queira saber como é que eu sou aí, ó É só você ir lá no meu Instagram, entendeu? Vamos lá pro aeroporto, rapaziada, ó Vamos tá clicando ali no mapinha ali, ó Vamos vir aqui em teleportar E vamos tá mostrando as motos, ó A animação do personagem caindo rolando, mano Vamos vir aqui, rapaziada E mudar de carro, beleza? Vamos vir aqui Clicar no meio da tela E vai passando pro lado Vou mostrar aqui o carro da polícia pra vocês, né? Que é esse aqui, ó Do choque, mano Falei rota, mas é choque Tá ligado? Vamos tá passando aqui pro lado Acho que só vai ter mais uns dois carros aí Se eu não me engano Entendeu? Que é um golzinho Se eu não me engano E um assaveiro, rapaziada Aí o gol branco aqui, ó Todos os dois carros Tá contendo som no fundo, entendeu? Pra você estar gravando aqueles Vídeozão com a musica lá no fundo, né? Batidão Dum, dum, dum Estrondando Tudo naquele jeitão, rapaziada Ó Golzinho branco, né? Só não vou tá dando rolê Porque o vídeo Já tá encerrando já Pra não ficar muito longo, né? E vamos tá passando aqui ligeiro, rapaziada Só pra mostrar aqui pra vocês As motos eu já mostrei, né? Então só vou mostrar Só os últimos carros aqui, entendeu? É... Passando ali o carro da polícia Mas já mostrando E o último carro É aquele lá que eu falei pra vocês Entendeu, rapaziada? Tem pouco carro mesmo aí Porque o GTA é Focado mais em motovlog, entendeu? Então o cara coloca só um pouquinho de carro aí Pra... Pra dar uma migué mesmo Entendeu, rapaziada? Mas aí, ó Tá tendo também, ó Sonzão atrás, ó Um corneta Os bagulhos e tudo, rapaziada Cê é louco O GTA tá muito da hora, rapaziada Tá com os gráficos da hora Tem prédio, vegetação Textura brasileira Lombada Carro da polícia Moto com rom Cê é louco Ó, várias coisas Então É... Basicamente o GTA é isso aí, rapaziada Então o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Se você gostou Não esqueça de estar deixando o like Compartilhando o vídeo Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Fechou, rapaziada? E eu vou ficando por aqui Com mais um vídeozão E valeu E valeu E valeu